Olá, Cineglitz no ar e hoje eu falo aqui diretamente do Festival do Rio. E aí, você que está pela cidade, está conseguindo acompanhar? Hoje eu vou dar a dica de como escolher filmes em meio a tantas opções. 350 filmes, é muito fácil ficar perdido mesmo. Mas já que, claro, não dá para acompanhar tudo, é impossível, eu sempre dou umas dicas para os meus amigos. Primeiro, sigam mais as mostras Premiere Brasil, Panorama e Expectativa. Nessas estão concentradas as produções mais representativas do cinema brasileiro e mundial. Além de filmes premiados nos principais festivais de cinema pelo mundo. Novos trabalhos de diretores consagrados, novos talentos com grande potencial e por aí vai. Outra dica para quem prefere garantir os filmes que talvez não entrem em circuito, é procurar aqui no guia de programação os filmes com a legenda LEP, ou seja, legenda eletrônica em português. Muitos deles não tem distribuidor ainda no Brasil, ou seja, sem previsão de estreia por aqui. Vale ficar atento também em que festivais esses filmes circularam e se foram premiados. São filmes que já passaram por algum critério de avaliação, então tem grandes chances de serem interessantes. Na programação oficial, nessa revista, tem essas legendas e as informações dos festivais. Dá uma conferida. Bom, então, dito isso, eu já tenho os meus escolhidos também, que ainda podem ser vistos essa semana. Eu fiz uma listinha aqui, uma cola, eu vou dar os títulos e depois você procura na programação as datas e os horários, enfim. Apenas Deus Perdoa, O Lobo Atrás da Porta, The Canyons, Cidade de Deus, 10 anos depois, Como Não Perder Essa Mulher, As Delícias da Tarde, Um Episódio na Vida de um Catador de Ferro Velho, Eu e Você, O Imigrante, Joe, Manuscritos Não Queimam, A Estrada 47, A Farra do Circo, Only Lovers Left Alive, Periscópio, Sacro Grá e The Zero Theorem. Então, vê aí se o seu gosto bate com o meu e bom filme! Então é isso, eu tô indo, mas eu volto. Eu sou Renata Boldrini com as notícias do cinema. Eu sou Renata Boldrini com as notícias do cinema.